Nunca Pensei Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ter Feliz E só olhar uma palavra Um raio de luz Realidade em um sonho Quando te vi, meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz É a voz do amor Que vem do meu coração Preciso de você aqui em mim Vencer minha vida E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ter E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz E agora não deixo de sentir Sem você nem pode ir V брom V BRD V aqui no nome Eu não posso ser feliz Absolutamente Eu não posso respirar Não tem nada T например, vocêội Eu não posso respirar Amém